Tônia, se liga na molecada tio Mas vai montar, salve salve molecada Vamos, bom dia, firmeza, e aí, como é que vocês estão? Bom, beleza, bom dia, e aí, beleza, legal, só tem louco aqui nessa porra, caralho E aí, bom dia, firmeza, legal, e aí, caralho, só nave, só nave, tio É uma turuna super esporte, é isso? É, velho Tive uma dessa, velho Só que era zero, né, tempo bom, né Ninguém filma aqui? Não tem filmador aqui? Pô, lá em São Paulo nós estamos matando os filmadores, e tantos filmadores que tem lá Só que sujou, viu tio? Sujou, tô Aí sim Unidos do Grau Vamos gravar aí essa porra, gravar aí É, já Vamos aí Como é que chama? Unidos do Grau É isso? É isso Unidos do Grau Prazer em conhecer vocês aí, obrigado pela recepção E vamos dar grau nessa porra, certo? Aí sim Ai, caralho Loucura Cara, as motos do louca mesmo, hein, tio Aí, isso aí é a moto da molecada É isso aí Parabéns Ó Nenhuma tem praca A maioria não tem praca E parece que nós vai tomar a pau da RD Fazer o quê? Então é isso aí Aqui onde nós estamos Localizations Agora nós temos aqui uma terra Que nós vai passar os nossos vídeos E é isso aí Obrigado, obrigado Então é isso, próximos Agora nós temos aqui Obrigado e até os próximos vídeos